Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitio Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, em entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da TV Leste, a pioneira. Eu e você somos parte desse timaço da informação, ó! Vem, 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 vem! Não me abandone, vem comigo! Amigo, terça-feira, 9 de agosto de 2022, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando, se não vejamos, aí é chamada, tecnicamente, de Praça 15 de Novembro. É o nome dessa praça, mas, mas, nós a conhecemos, nós a conhecemos como Praça Valdinelli. Praça Valdinelli. Entre os bairros de Esperanças, Esperança e Nossa Senhora das Graças ali, ó! Ali é minha área, hein! Ali é minha área, é, ué! Temperatura de 30 graus, dia de sol com algumas nuvens na cidade, umidade relativa do ar fica entre 32% e 98% nessa edição, você vai ver, vem comigo! Homem morre durante confronto com policiais no Vale do Jequitonha. Em Ipaba, polícia prende homem por participação em homicídio e tentativa de homicídio. Drogas encontradas às margens do Rio Doce são apreendidas com a ajuda de cães farejadores. E o noticiário não para por aí, tem esporte hoje no BG, tem a Libertadores hoje, né? Hein? Corinthians? Flamengo e Corinthians, que o jogo é no Maracanã? 7x0 pro Corinthians, vai ficar? Então tá bom! Tem esporte, tem a sua participação no WhatsApp 99111443, tô esperando a sua mensagem. Obrigado a você que está acompanhando a fanpage da TV Leste no Facebook. E você que está seguindo a gente no novo Instagram da TV Leste, no arroba TVLesteOF. E no meu pessoal, arroba Nicomete Feliz, tá fazendo a transição de bastidores ali, caiu, né, Lamonier? Por causa da trilha, né? Cai mesmo! Vem comigo, não me abandone!